A CIDADE NO BRASIL Desperdício de balas favorito Eu fiz isso acidentalmente de propósito Você tá começando a me entediar Sério, gritar ajuda Só que não Últimas palavras? Ha! Não, só morre Sorria! Você é uma peneira Uma hora você morre Abaixa! Brincadeirinha, isso não vai ajudar Eu vou contar até... Acabou o tempo! Dá pra parar? Tô tentando acertar você Quem aí quer um solo? Ah, oi! Vamos nos comportar O que parece? Peraí, tô pensando Como é que as pessoas fazem isso? Estou tentando me importar Mas não consigo Jinx? É de Jinx? Duh Tá bom, vamos começar logo o tiroteio Onde é que eu tava mesmo? Ah é, quebrando tudo Calma aí Eu tô pra falar algo bem legal Eu tô ouvindo Só que não Eu não preciso pensar nem mesmo uma vez pra explodir legal She's such a loser Always ready to cry Acha que eu sou louca? Você devia conhecer a minha irmã Mas eu tenho a melhor das intenções Balas! Sou doida Tenho um apestado Peraí, tô pensando Ok, já pensei Pergunta se eu tô ouvindo Dica Não! Cara, cara, cara! Diga olá aos meus amigos de vários tamanhos Três armas é igual a nunca ter que pedir desculpas Tô trazendo arma em briga de faca Armas não matam pessoas Quer dizer, até você atirar nelas Aí elas matam tudo Ei, Fish Bones Que tal explodirmos alguma coisa? Talvez você atrapalhe as pessoas e também as magoe Você é a pior arma do mundo Fish Bones, sabe o que deveríamos fazer? Lava roupa, lavar louça e pagar as contas Droga de lança-me ser chato Ei, Fish Bones Você acha que podemos quebrar tudo pra sempre? Não! Você deveria comprar uma casa e economizar para a aposentadoria Você não manda em mim Talvez devêssemos nos acalmar e viver pacificamente Jura? Eu sempre sonhei que um dia você... Não! Você vai ser uma máquina mortífera pra sempre Três, quarenta e um, nove e... Decoar! Eu volto já já Ninguém morre gritando sem mim Porque, né? A gritaria é a melhor parte Até mais Saca só Pega essa! Tchauzinho!